Como a gente vai parar os cavaleiros? A gente tem que achar alguém que absurda um relâmpago. O que quer que aconteça será sua responsabilidade. Cadê a minha irmã? Você a matou, lembra disso? Eu aprendi sobre a caçada selvagem com os médicos do Mito. Cadê o Stiles? Você lembra do Stiles? Tô me segurando pra não acabar com você. Tô achando que isso não vai ser agradável. Oxi! Ué! Ele dorme aí dentro, é? Mas acho que ele tá sonhando. Pagar ruim e não morre. Olha aí. E apoio. Credo. Olha o susto. Credo, velho. Tá amarrado. A irmã. A porra arrancou o coração. É o que ele fez com ela. É pesadelo, óbvio, né? Tá amarrado. Quê, tchau. Olha. É o que ele fez. É. É. Vamos lá. Também é isso urgente. Pode ser isso também. Tá porra, mano. O maluco tá no inferno mesmo, hein? É o loop infinito sofrendo. Ai, quero ver, mas não. Se voltar de novo, pula. Vai ficar mostrando. Ah, não. Deixa, pô. Eu tô comendo. Gostosinho, ó. Ó, só pô na churrasqueira agora. Ué, se come coração de galinha, deve ser a mesma coisa. Coração de humano não é tão puro igual de galinha. Eu sei, eu tô brincando, caralho. Coração de humano só é tristeza. Caralho, mano. Não acaba nunca, hein? Quer comparar humano com animais? Não admito. Por que ele não acorda e fica aí dentro? Ele vai sair pra ficar morrendo? Vai acorda e fica lá. Ela pode vir lá de baixo. Aí ela vem. É. Ó lá, já tá aí, já. Caralho, mó terrorizante. Tá tudo bem. Por que ele não luta? Você não tem que parar. Macabro. Confortável, hein? Poderia a Malia estar no inferno dele. Ele ia ver o que era bom. Pois eu não vou parar. Malia, já chega. Ei. Vai, com calma, tá? Ele vai voltar pra onde veio. Não dá. Ele se lembra dos tiles. O Scott lembra dos tiles. Eu e Lidia também lembramos. Os médicos do Nido sabiam tudo sobre a caçada. Ele pode ajudar. Ou então matar a gente. Eu assumo a responsabilidade. Meu Chico me deu a espada. A mamãe e o papai brigam de um jeito estranho. Cala a boca! Os dois têm razão. Se ele tentar alguma coisa, mandamos ele de volta pra Skinwalkers. Mas por enquanto... Ele vai voltar. Agora. Só que a espada tá com o Lian. Cala a boca! Puxa! Puxa! Olha, Lian. Me deixa sozinha com ele um pouco. Pra quê? Pra matar ele. Tá legal. Olha, eu sei que tá tudo muito confuso. Mas sou a sua única opção pra parar a caçada selvagem. Vamos matar. Você não confia em mim? Eu não confio nele. E você? Não. Mas ele pode ser usado. Esqueceu quem ele é. Ele entrou na sua cabeça. E você tentou me matar. E como não deu certo, ele mesmo me matou. E a Tracy, o Josh e a irmã dele. Pode ser a nossa única chance de recuperar os Tyros. Será que a gente não pode procurar alguém em quem a gente confia? Olha, pode ser um baita erro. Mas você não sabe ainda. Enquanto você tava aprendendo a ser um Alpha, você errou muito. É, eu ri bastante. Mas não temos tempo. Pra erros. Eu não posso perder os Tyros. Por causa disso, a gente tem que fazer de tudo pra salvá-lo. Não é? Mesmo com o Telmo. Caralho, ainda não convenceu. Imagina se o Tel rouba a espada. Que não é difícil. E te mostro como funciona. Eu mostro se a Malha prometer não me matar. Ela promete. Não prometo, não. Ele tá falando sério. Confiar nele. Você tem uma ideia melhor? Eu tenho uma ideia. Pode não ser melhor, mas não envolve... Ó, ele quebrou mesmo, hein. Uma porta. Ah, é o quarto do Stiles. Ou não? Olha. Era. Era? Era pra ser. Mas como ele não existe... Ele não existe... Ele deixou de existir, né? Aí tá selado. Tava selado. Não. Saia daí. Sabia sobre este quarto. Caralho. Por que ele estava... Obrigado. Opa, obrigada. Os antigos donos devem ter fechado. Existe gente doida. E se este era o quarto dele? E se nós tínhamos mesmo um filho? Não. Claudia pode ser a prova que estávamos procurando. Existem muitas explicações mais simples para este quarto. Mas ter um filho e se esquecer dele? Não é uma delas. Não está nem curiosa. É, no seu mundo é possível sim, filha. Eu não estou. Se você não sabe de nada, precisa calar a boca. Você vai acabar enriquecendo. Acho que tem fim de deixar para lá. Não posso. Essa é uma ideia ruim. Não é uma ideia ruim. O cachorro. Você se arriscou, a gente se arriscou, mas era a coisa certa se fazer. Acredito em você. Ah, vai se beijar. Oh, meu Deus do céu. Não posso. Esses dois se pegam em qualquer lugar, mano. Qualquer hora. Essa jaqueta assim, eu acho linda demais, velho. Eu tenho uma, só que é da tropa de exploração. Melhor ainda. Só que é branca, né? A dele é cinza, a minha suja é muito rápida. É... Que... É... Transmite a eletricidade de um relâmpago. E descargas sucessivas também. Mas eu tenho certeza que vai funcionar Tudo que estiver dentro dessa jaula estará blindado de qualquer corrente elétrica externa O cavaleiro fantasma não vai poder usar um relâmpago pra escapar Botamos um para-raios no teto e o conectamos a um cabo O cavaleiro vai ser levado pra aquele ponto Nós não podemos mandá-lo direto pra jaula porque ela neutraliza o eletromagnetismo E o relâmpago seria desviado É por isso mesmo que vai ficar preso Se o cavaleiro vem pra cá Como ele vai entrar na jaula? Vamos ter que atrair Eu vou Valeu, Asura Assim que a Hayden, o Scott e o Lian saírem Vocês fecham o portão E eu formo uma barreira de tramazeira Eu vou remover o para-raios E ficamos de olho caso apareçam outros cavaleiros O que você acha? Acho que a melhor ideia que temos no momento Contanto que saia tudo como planejado e ele não mate a gente E o seu transformador funciona e não incendeia esse lugar E não aconteça uma erupção solar catastrófica Tá, poxa Meu Deus Tudo isso Vai na sorte Tá doido Ele tem queimaduras de terceiro grau e noventa por cento do corpo Eu acho que chegou a hora de se despedir É o Peter, não preciso me despedir Preciso que cure ele Para descobrimos o que sabe sobre a caçada selvagem Não se esqueça de quem ele é Seu pai É um vigarista implacável Que sempre tem planos desonestos Que prejudicam as pessoas O que vai acontecer quando ele sair da cama? Você tem um plano? Eu tenho Matar ele Só não sei se é desonesta Ao menos é um plano Não garanto que vai funcionar Diz que ele ia morrer de qualquer jeito O que ele tem a perder? Eu tô ouvindo vocês Eu ainda não morri Eu acho que puseram isso para me proteger, né? Que bom que obedecem as regras hospitalares Nossa Nossa, mano Muito estranho isso O que ela quer em troca? Agonia Eu disse que precisava de um plano Ela te ajuda E você me ajuda Você tá sendo um pouco vaga E se eu não concordo Com suas condições? Aí eu deixo você morrer O que exatamente sabe Sobre nossos remédios? Eu sei sobre as nove erros Ou seja Sabe de tudo Poxa Matou Matou Nossa Foi rápido, hein? Curou rapidinho A cura vem através da dor É os ensinamentos de Penn Deixar ele cair Ainda pensando em como provar a hipótese de Rima? Tô pensando no menino morto que eu conheci em Canaão Morto? Ele se afogou em 1985 Blusa bonita da Lidia A mãe dele invocou ele Pra preencher o vazio deixado pela passagem dos cabaneiros fantasmas lá Mãe E se o xerife Estilinque estiver preenchendo um vazio? E se estiver preenchendo com a Cláudia? Acha que a Cláudia tá morta? Não, eu Acabei de vê-la Tem tanta coisa sem sentido Ela tinha uma doença fatal e do nada tá bem Ela disse que o carro foi roubado há 20 anos, mas é do Stiles Tinha que ver a cara dela quando eu tirei o papel de parede Não era só nervosismo Ela tava com medo Como se estivesse escondendo um segredo Verdade Se o que diz é verdade Talvez o xerife Estilinque precise disso pra enfrentar o problema E se a presença da Cláudia Estiver impedindo ele de se lembrar do Stiles? Lidia Se a Cláudia não for real Não é você quem deve contar pra ele Vrg 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 Meu Deus Eita Boa Roubaram a arma O revolver Boa Dá um tiro nele agora Ih, vai chamar a tropa Não dá Conseguiu prender? Deu certo Conseguimos Nossa, sincronia Eu falei junto com ele Será que deu certo mesmo? Quarto grande A gente tá acostumado com os quartos pequenos Não sabe nem o que é quarto grande Estava na planta da casa Estava aqui quando nos mudamos Isso foi há 18 anos Tem uma cama ainda Não, eu acho que é Não, eu acho que é ela que tá enxergando Então ela tá lembrando Tá lembrando de tudo Verdade Ela foi muito aí nesse quarto É, pois é Lídia Lídia O que foi? O que foi? Hum Nada Não sei como você sabia desse quarto Você quer falar da possibilidade Eu ter tido um filho Eu quero ouvir Pronto, desembucha Fala tudo Ah Ah Ah, boa Acho que ela ia embora Vai falar Precisa agir estranho desse jeito Como que ele vai falar Com essa boca costurada É isso o plano Não tinha plano pra essa parte do plano A gente capturou ele Ele não vai sair Só tem que ter um jeito De se comunicar com ele Será que ele ouve a gente? Ou então ele fala alguma língua antiga Talvez ele só responda a dor Medo Nada vai assustar essa aberração Ele é um morto vivo Alguma coisa errada Ele não tá tentando mais escapar Tá chamando os amigos Corços Quando o Corey expôs aquele cavaleiro fantasma na festa Apareceu outro cavaleiro Ou arrumamos um jeito de conversar com ele Ou estamos fora daqui Cadê o Corey? Ele tá lá Como você sabia? Como você sabia? Caramba Fofo Cantadinha Não conseguem fazer ele falar Eles estavam se comunicando Quem? Eu estava enganado Na verdade eu tinha razão Na verdade eu não tinha Mas eu tinha razão Sobre o que tava errado Oxe Peraí De quem estamos falando? É Oxe Lembra que o cavaleiro fantasma Tava com medo dele Naquela festa? Então eu acho que ele tava tentando Se comunicar com ele De joelhos De joelhos Oh é Precisamos da parish Espera um pouco então Essa mulher A Leonor Ela invocou o filho morto Ela foi a única que sobrou Precisava preencher um vazio E preencheu com o filho dela E você viu o garoto? Todo mundo viu Ele era real Ele tava lá Mas Mas o que? Mas não tava Ela tava lá quando todos foram levados Ela viu acontecer Só que não quis acreditar Ela quis acreditar No filho dela Espera um momento Se a Cláudia Não é real Acha que inventei Uma esposa Fantasma Eu acho que tá com medo De se lembrar dele Ela é uma mulher De carne e osso Esposa fantasma Ela é real Todo o resto aqui Não passa de especulação Suposições É uma teoria Baseada Numa cidade fantasma Olha ela lembrando de tudo Mandaram essas músicas De Tim Wolf Mano Ele sabe Que ele me derrubou De mim E aqui eu vou Da hora Arrepia Uma leve arrepiada Mano Eu acho que o encontro Vai ser do caralho Quando eles se encontrarem Não vai dar pra segurar o choro Não Quando ele finalmente Reencontrar os amigos Meu Deus Caraca 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 Mano Ele acreditou Que ela tava segurando mesmo Alguma coisa Que foda Pega Caraca Me arrepiei todinha Cena foda É a aurora Da hora A aurora Se for realmente Mano Nossa A voz dela é angelical Demais 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 Parece um anjo Na terra Cantando Isso é um progresso Pergunta como trazer o pessoal de volta Vale como trazer todos de volta Oh ele entende Pelo menos o Parrish entende A língua dele Vire na próxima esquerda E corte pela rodovia E não pare Temos um acordo Não saio daqui Senhor Styles Sua lealdade Maria É uma qualidade Valorizada demais Não entre a noite Eita Por mais que as vezes eu odeio o Peter Eu tava muito mal quando você me achou Eu quero que no final eles dois se dão bem Seja pai e filho mesmo Acho difícil Mas não vimos de onde você saiu É uma fenda sobrenatural Maria Não aponte com o Ben Gates Eu duvido que a gente consiga ver Quanto mais entrar nela É uma grande perda de tempo Você me prometeu No seu leito de morte Eu só vi um garoto ser queimado vivo Tentando escapar da caçada Se tentar salvar o Styles Ele vai morrer do mesmo jeito Os humanos não conseguem entrar Vamos achar outro jeito de tirá-lo Mas antes temos que entrar Você não tem instinto de autopreservação Como pode ser minha filha? Pergunta de novo Diga o que você quer Só repete É um rádio Apaga aí Esclareceu bastante O que temos que fazer Para trazê-lo de volta? Você quer alguma coisa de nós? Somos a caçada selvagem Por que ele está olhando para o Scott? Ele quer o Scott Ele percebeu que o Scott é o Alpha Ele deve estar querendo alguma coisa Só existe a caçada Ninguém resiste Ninguém escapa Se não dá pra gente negociar A gente vai ter que lutar Eu vou atrás dos meus amigos Eu vou atrás de todo mundo Eu não vou parar Não vou parar até trazer todo mundo de volta O que é que ele está falando? O Scott Ih Ó Pega o CGI Vai Foda, hein? O que ele está fazendo? Vai libertar ele Fodeu Você tem que admitir Que você tem uma ligação Um pouco saudável Com o Stiles Deixa ele em paz Por favor Você não pode agir Como ser humano Preciso do Stiles Para isso Por quê? Ele é o seu apoio? É Minha âncora Te arrumo outra âncora Ele não vai voltar Ele foi caçado Ele foi pego Não acredita, né? Arriscou sua vida pela memória dele Arrisquei minha vida Para fugir da caçada Não para reunir adolescentes sentimentais Queria que a gente soubesse Do Stiles em um canal Estava nos avisando Foi aqui que te achamos Eu não disse? Não tem nada aqui Você nem olhou direito Tem Olha no chão Olha no chão Uma estação de trem sobrenatural Ó Ouviu isso? Vai dar merda Vai dar merda Já deu Nada Nem eu Como acha que está indo? Acho que está dando certo Não, não Ferris, fora Tá porra Vamos fazer alguma coisa Do nada Ele começou a se transformar O Theo ficou aí Sozinho com o cara Eita Vixi Estava aqui o tempo todo E tinha como não estar Ó, esse cara Será que é o pai do Theo, não? Hum Tô se foda Igualzinho Ele conhece Quem realmente somos Optimus Prime Optimus Prime Alfa Nós somos Venom Apoio E tem Apoio Se não Vai ter outra chance Vai embora Apoio Vá! 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 Oh! Oh, mano! Qual é, velho? Eu vou te partir ao meio E cara Já faz muito tempo Pra matar Veio a tropa Será que dá pra lutar, mano? Shhh Não me sigam Caraca, como ele corre O maluco é rápido, hein? Gostei do jeito de correr Porque tem uns que, pelo amor de Deus Foi só uma mordida Pegou Pegou a Aí, ó Tá pegando Aquela parte do cérebro Ai, credo Nojo Ai, a deles é grande Shuriken Ele vai se achar Achar que ele pôs medo Quer ver? Será? É a cara dele Caraca Matou mesmo, tio Pronto, Theo Já pode entregar Quem foi que fez isso Mano, se ele não entregar Eles não sabem Que o professor deles é do mal Ele é muito burro Não, mas se ele não entregar O que foi que você fez? Foi, foi o senhor Douglas Ah Comeu o cérebro dele O Scott tinha razão Eu tava errada Eu vou te matar de volta Não foi o cérebro O senhor Douglas comeu a glândula pinela Eu acho que não foi o teu, não Essas mortes estão acontecendo assim, antes Pessoal O chicote dele sumiu Ih, o senhor Douglas levou Hum, vai morrer Ele nem sabe Pssst Pssst O que a gente tá fazendo Uma coisa que eu tô querendo fazer Há muito Muito Pô, ficou verde, mano Verde e água Vai roubar o poder dele, será? Ele virou o caçador O cavaleiro negro Então é isso Caralho Tipo, ele matou o cavaleiro negro Comeu a glândula penial E virou o cavaleiro E virou o pênis Tá doido, véi E fita E vai ficar Cê fez